Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG E hoje a nossa queridíssima amiga Copag enviou aqui para o canal uma booster box da coleção nova Soilua 4 Invasão Carmin Então se você quer conhecer as cartas novas dessa coleção, se você faz coleção O melhor meio de você começar é com uma booster box, porque você vai ter diversas cartas já da coleção E vai estar em busca das suas primeiras ultra raras Ainda vai poder tirar aquela sorte da loteria de tirar uma das cartas mais caras da coleção Que tomara que seja a minha oportunidade de hoje, tá? Para você comprar produtos oficiais de Pokémon TCG de toda a linha nova da coleção Invasão Carmin Soilua 4 é o primeiro link na descrição, a loja oficial da Copag, beleza? Vamos abrir aqui esse unboxing, eu já abri algumas boxes no canal Então eu vou abrir mais uma, todos os códigos desse vídeo vão ir para vocês Hoje é a data que o código está valendo, a gente passou por alguns problemas Que acabou que o código online realmente não estava funcionando Ele era para estar funcionando na data de lançamento Mas houve uma falta de comunicação aí com alguma das partes Então vamos logo para a primeira metade Mas eu acredito que isso não vai se repetir em nenhuma outra coleção Até porque não tinha acontecido em nenhuma outra Vamos começar, são 36 boosters E a gente vai aqui basicamente discutir o ratio dessa box, tá? Eu vou tentar abri-lo o mais rápido possível Se você quiser conhecer um pouco mais das cartas O canal inteiro fala sobre Pokémon TCG A gente começou com um tipo nulo já holográfico, da hora Eu vou colocar aqui separado para a gente ver as coisas interessantes que saíram na box Para a gente tentar pôr um valor nela depois, tá? Vamos ver se está compensando ou não Até o momento, tipo nulo ali, holográfico E a box agora teve uma queda no seu valor, né? Agora ela está custando 189,90 Uma memória psíquica e... Uma cartana GX Full Art, cara Puts, um dos melhores GX da coleção Para mim, né? Para mim é melhor que o Buzz Rollo isso daqui Ela entra em campo e descarta uma energia especial do seu oponente O GX dela simplesmente faz com que você compre um prêmio Uma energia metálica, você vai lá e compra um prêmio Vral, pronto, comprou, já está com uma menos Então isso para o late game, no início do jogo você acelera Mas no final do jogo não importa a mesa do seu oponente Se você não tem chance alguma de vencer e de comprar um outro prêmio Com a cartana você tem, se você ainda tiver o GX Uma energia metálica e foi Depois ela tem a lâmina de vendaval Para 70 de dano E você pode embaralhar este pokémon E todas as cartas ligadas a ele No seu baralho O ataque dela, para mim, não é muito bom Mas é interessantíssimo o lance da carta no Full Art Já vamos... Cadê, velho? Já vamos pegar aqui um sleevezinho Vamos tentar passar aquela cultura De quando a gente abrir uma ultra rara Colocar dentro do sleeve, o insta sleeve Para que a carta não estrague Bom, vamos lá Código para você A gente abriu uma ultra rara bem rápida aqui Vamos lá, vamos seguindo Temos aqui um Mel Temos um Shellmatch Um Swablu Um Graveller de Alola Um Mawile com chamada família E um Ghastly Reverse Olo Código para vocês Vamos para o próximo booster Temos aqui um Sr. Spoink Porquinho Jodude de Alola Um Pumpkabu Meu, meu olho está ardendo tanto Galera, porque eu estou gripado Eu peço desculpa para vocês, tá? Tipo, às vezes aí se escorreu uma lágrima Aí, tamo junto Uou, não acredito! Caramba! Um dos melhores GX da coleção E em seguida, sim, o Reverse E o Ecopag Caramba! Aí sim Agora foi Agora essa lágrima aqui Foi de emoção, hein? Não foi de eu estar gripado, não É A mesma carta, tá? Faz o mesmo efeito Só que um está regular E um está fuarte Caramba! Dois GX bem rápidos, hein? Dois GX bem rápidos Já vamos para o Insta Sleeve também Já vamos aí para o Insta Sleeve Caramba, que box abençoada, hein? Eu que abri muitas box Eu abri uma box Eu fui bem azarado na minha E depois que eu fui para abrir várias box Acabou que a média da coleção Se manteve aí a mesma, né? Ficou três ultra raras aí Por cada box Mas essa daqui está com cara Que vão ser três ultra raras, né? Ou talvez uma daquelas que vem quatro Cacnia Starly Skittle Emolga Um Gladion Já vou deixar aqui separado E um Graveller de Alola Reverso Vamos que vamos Para a gente deixar aí todas as cartas de relevância Que veio na box ali Widow Jungmow Swinbull Tintino Primeape E uma energia psíquica Códigozinho Se você não estiver vendo esse vídeo em HD Por favor, assista em HD Pois ele está sendo gravado E renderizado em HD Então você vai conseguir ver sim Em alta definição esse código aí Piloswine Zuelos E um Jiggersby Reverso O Jiggersby É um dos pokémons Que eu menos gosto Para mim Acho que se eu tiver um top 20 de pokémon Que eu provavelmente Eu nunca Eu nunca lembraria O Bunelby eu lembro O Bunelby eu lembro Graças ao TCG Porque tinha aquela carta Que ia milando, né? Eu voltava da pilha de descarte Para o deck Então o Bunelby é interessante Agora o Jiggersby Ai meu, não lembro nunca Cartão vermelho espião Vou colocar aqui Porque querendo ou não É interessante Registir uma das melhores cartas da coleção Então vai para a nossa pilha ali De cartas relevantes Mais um código Agora a câmera tem que deixar De focar o fundo ali Vamos ver se foca o nosso Execute Não, não quer focar Execute Deino Deino Shellos Kakuna Uma Mil Tank É relevante Querendo ou não E a Milotic Amor e Carinho Reverse Olo Tá aí Com ataque Amor e Carinho Milotic Para alegrar o seu dia Para mostrar que Amor e Carinho É importante em todas as áreas Inclusive aqui No card game Swablu Pumpkabu Raulter Pochete Corredora Cara, Pochete Corredora Eu não vou pôr Mas esse Gorgeist Reverse Olo Com a Bomba da Abóbora Que eu já falei No Triple Pack Para mim é um dos rogues Mais legais Esse daqui Vai para a pilha de relevante sim Até o regular Também iria Mas putz O Reverse Aí foi muito da hora Bom, temos o Stuffle Misdreavus Stereo Samina Vai para cá Um Gengar holográfico Para mim Ele continua aqui Por enquanto Ainda não temos Tanta notícia assim Sobre esse Gengar Se ele vai ser uma coisa Que vai bombar ou não Temos aqui o Shimeco Temos Jagmo Feebus Jiggersby Um Kakuna E uma Misdreavus Reverse Olo Códigozinho Da Amizade Estou tentando abrir Mais para esse lado esquerdo Aqui no enquadramento Porque eu sei que A minha facecam Está aqui Deve estar aqui Então assim Aí aqui eu consigo Mostrar a carta Sem atrapalhar nada Para vocês Algumas vezes Eu acabo tampando E eu sei que isso Deve ser ruim Pegador de contra-ataque Uma das melhores cartas Da coleção Misdreavus Para mim é uma carta Que joga bem Ataque da Geratina Ex por uma energia psíquica Vou colocar aqui No bolinho também E bom Se eu estou deixando Alguma carta aqui Que é relevante Da coleção Para você E não estou separando Não fica brava Comigo não Coloca aí nos comentários Às vezes Eu que não estou manjando mesmo Às vezes você está sabendo Mais do que eu Olha só Bedrill Reverse Olo A Kakuna É muito boa Entendeu Para caso a gente tenha Sei lá Às vezes sai uma Bedrill GX Entendeu Aí a Kakuna Vai jogar muito Porque ela tem o mesmo Ataque do Frogardir Mas com as Bedrill Que a gente tem Até o momento Ela ainda não vingou Mas a carta Kakuna É muito boa Uma Wild Mais uma Bedrill E mais um código Para vocês Esse daqui Não estava querendo focar Mas agora focou Eu acho que a primeira Metade da box Deu ali Com as duas Kartana mesmo Estou achando Que vai ser difícil Virar alguma outra coisa Shimeco Kara Blast Graveler de Alola Houndoom Energia noturna Básica E código Finalizei aqui Com dois Boosters Do Silvalli Parece que não está Opa Já vi que é um Jigglypuff Reverse Já vi que não tem Ultra Swablo Salandite Corpish Gastrodon Máquina do pré-release Energia de contra-ataque Vai para as cartas relevantes O Jigglypuff É só muito lindo Muito fofo Esse Reverse Uno Código para vocês Tcharararam Bom Não tem como não falar Que a primeira metade Da box Não foi positiva Viu Então sim Por mais que a gente Tenha vindo De uma sequência Aqui sem nada De Ultra Rara A primeira metade Da box Foi positiva Sim Campo Devorado Para mim É uma das cartas boas Red Rock Reverse Acho que a gente Pode considerar Assim E um código Vamos lá Vamos fazer um limpão Aqui agora Vamos para Segunda e última Metade da box Aqui a gente Não divide em vídeos A gente abre tudo De uma vez Temos aqui um Pikachu Hammer Rage Skittle Haunter Um Round 1 E uma energia de grama Códigozinho Para vocês Vamos seguindo Temos aqui já Um poderosíssimo Spoink Swinbull Jigglypuff Uma Mew Tank Vai para cá Kakuna Jodude Jalola Código Vamos mais um Temos aqui O Sr. Shallows Q-Bone Shallmet Memória Psíquica Altaria Tem gente que Falando que Altaria Tem um rolezinho Com ele Será? Você acredita Na Altaria? Códigozinho Para vocês Eu acho que É um rolezinho Meio complicado Não sei se Deveria estar Sendo considerado Assim não Stereo Pupkaboo Stuffol Staravia Asselgor E um Piloswine O cara já pensou Quão louco seria Se eu soubesse Fazer o barulho Dos pokémons Enquanto eu faço Unboxing Ficar imitando eles Tipo aquele vídeo Da menina Que viralizou Que imitava A voz dos pokémons Nossa Isso é muito louco Mas eu não tenho Aquele dom Aquilo é dom Eu não tenho Esse dom Aron Danon Pochetinha Staraptor A pochetinha Não joga no card game Mas se fosse Na vida real Usava Ia para balada Ia ficar bom Ia ser da hora Vamos lá Para o booster Do Buzzhole Temos aqui Um Kaknia Um Mintino Um Corpish Uma Samina Vai para cá Uma Wild E um Tintino Reverse Olo Código Bom Essa segunda parte A gente está conseguindo Fazer mais rápido Eu estou feliz A gente não vai Tomar tanto tempo Cara Blast Fivas Vai ser um unboxing Bem didático Chrome Big Lyron E um Maruak De Alola Reverse Olo Ele deveria ser Holográfico Mas ele aqui Está Reverse Olo Código Pessoal Já está valendo Esses códigos Então não vai ser Aquela loucura Do primeiro vídeo Não Que tipo Os códigos saíram Mas Ninguém podia pôr Monkey Jungmo É Molga Salazne Na minha opinião É uma boa carta Mas No momento ainda Do jogo Ainda não vi o jogo Mas é uma boa carta Da coleção Inclusive foi promo Do pré-release E tudo mais Temos aqui Magikarp Bunelby Geodude de Alola Graveller de Alola Campo Devorado Para mim separa Komuo Do Starner Deck Reverse Olo Código Código Temos aqui Opa Opa Tem coisa aqui Spoink Skiddle Pikachu Tintino E Mosquetão Putters Mano Só tiramos GXfera Cara Aqui nessa box Buzzhole GX Meu amigo 190 de vida Lutador Aqui a coisa mais interessante Dessa carta É o primeiro ataque Soco jato 30 de dano no ativo E 30 de dano E um pokémon do banco Meu Colocou energia intensa nele A energia lutadora especial Aumenta mais 20 Se colocar A faixa de escolha Ali A choice band Você já aumenta Mais 30 Contra X Contra GX Pode bater até 80 Ali de uma forma Bem tranquila Bem mais suave Códigozinho Para vocês E tomara que venha Um buzzhole Nesse código também Vamos para a disciplina Aqui do insta sleeve Vamos lá Puts Buzzhole Mandou bem Duas cartanas E buzzhole Na box Foi da hora Agora se vir mais Uma ultra rara Que isso Execute Jigglypuff Roundur Suelus Cartão vermelho E um roundur reverso Código Vamos para mais um Temos aqui O Sr. Swinbull Um Numel Um Mintino Uma energia de contra-ataque Vai para cá A Miltank Vai para cá E um tipo nulo Reverso E com certeza Vai para cá Também Está aí Mais um código Para nós Espero que agora Esteja tudo funcionando E vocês já estejam Aí num processo De conseguir as cartas Novas Da coleção No online Para você treinar E tudo mais Swablu Plus Swine Reger Rock Para mim Vai para cá O Reger Rock Energia Porque vai ter um deck Dos Regers Mas é um deck Rogue Não é um deck Forte Não é um deck Para o competitivo É um deck Rogue Tá? Já adianto Existe o deck Mas é um deck Rogue Deixa eu limpar Aqui Que agora eu deixei Acumular muita carta E eu não vou conseguir Fazer um montinho Aqui não Aparentemente Ou vou conseguir sim Nossa tio Ainda bem que você não trabalha Numa loja de card game Se eu tivesse que sortar A carta Que que é isso Rapaz Você tá por fora Eu sou profissional Rapaz Sortar carta aqui Estou de boa Tá louco Vamos lá Errol Temos um Ghastly Stereo Hakamo Um Jiggersby E um Errol Cara eu tô tão ansioso Eu acho que eu vou abrir Esses próximos boosters Muito rápido Porque eu tô muito ansioso Para saber se vai ter Quatro ultra raras Nessa box Eu vou pirar Porque eu não abri Nenhuma com quatro Eu vou abrir com três E com doze Luiz Dravos Widow Jodude de Alola Pegador de contra-ataque Vai pra cá Starman vai pra cá Códigozinho pra vocês Vamos lá Mais um booster Temos aqui Senhor Salandite Corpish Starly Mar vazio Não Mar vazio não Haunter Mar vazio Não 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 Deixa quieto Códigozinho pra nós E vamos aqui Pro final Temos aqui O senhor Shelmet É o penúltimo booster Kill Bonnie Phoebas Asselgor Larry Energia noturna Falta só mais um booster Será que é hoje Que é quatro ultra raras Nessa box Será que hoje É o meu dia de sorte Será Tá com o cara Que não Mas Mas provavelmente É o seu dia de sorte Viu Então acredite Deino Shellos Bunelbi Gastrodon Escavalier E energia de fogo E um códigozinho Pra vocês E basicamente Pra gente falar aqui Do final Do ratio Da nossa box Das cartinhas Que eu separei De relevante O que veio de relevante Na minha box Pra mim Foi muito relevante Foi uma box boa Pegador Red Rock Tipo Nulo Mil tank Energia de contra-ataque Cartão vermelho Buzzhole GX regular Campo devorado Samina Memória psíquica Mil tank Red Rock Reverse Campo devorado Memória de luta Energia de contra-ataque Mismagius Pegador de contra-ataque Samina Gorgasch reverse Mil tank Red Shield Cartão vermelho Gladio Cartana regular E Cartana full art Com a memória E com mais um tipo Nulo Bom Pra mim isso daqui Foi sensacional Viu pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Pra comprar os produtos novos Da edição da Copag O primeiro link Aqui na descrição Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus mais uma vez E virou o fim dos brothers Pra encerrar Tamo junto galera Valeu demais Woo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri